Quando o calor chegar, vais poder partir Um gelado para mim, um gelado para ti Para espalhar simpatia, basta um gelado não é magia Um gelado para mim, um gelado para ti Envia SMS com os códigos das tampas ou pauzinhos dos teus gelados Olá, ganha prémios à tua escolha Para mim, para ti e felicidade para todos Obrigado